Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vim fazer uma slime Mas vocês vão estar falando, Duda, por que você está com vários ingredientes? É porque eu fui desafiada pela minha amiga Fabiana Landim Um beijo Fabi e muito obrigada por esse desafio E ela me desafiou a botar 50 ingredientes na slime Só que euzinha quis pôr 51 ingredientes Eu sou muito doidinha de aceitar o desafio E eu também vou desafiar a minha amiga Lari do canal O Mundo da Lari Um beijo Lari, quero ver você botar mais 51 ingredientes na sua slime, viu? Depois que esse vídeo terminar, vai lá no canal da Fabi e da Lari que vai estar aqui em cima de cartes Se inscreve e dá like que o canal delas é super legal Então, galerinha, antes de começar o vídeo, eu quero dar um aviso pra vocês É que essa semana não teve vídeo porque o meu pai não está se sentindo muito bem Mas semana que vem tem vídeo toda... Terça, quinta, sábado e domingo Toda terça, quinta, sábado e domingo Pra você se divertir muito que vai vir vídeo super divertido Se você gosta de slime aqui no meu canal Já vai deixando o like, se inscrevendo no meu canal caso você não ser inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Vem, vem, vem se uma abelhinha e zangão Vem fazer parte da família Ferrão Pra gente chegar a hashtag 2 milhões de abelhinhas e zangões Então, bora lá O desafio basicamente é fazer uma slime normal Só que com 51 ingredientes Alguns que você põe numa slime qualquer E outros bem doidos Que quase ninguém põe numa slime, né? Você acha que esse slime vai dar certo? Hum... Comenta aí embaixo nos comentários Antes de você ver o vídeo, tá bom? E eu quero ver se vocês acertaram ou não Então, vamos deixar de enrolação e bora lá Primeiro ingrediente Cola Muita cola Muita cola Será que vai dar certo? Comenta aí embaixo nos comentários Que eu quero muito saber Então agora vamos para o segundo ingrediente Que é a espuma de barbear Ó, acho que mais Vamos com mais espuma Eu quero esse slime super fluffy Terceiro ingrediente É a cola colorida Por isso aqui de cola colorida E gente A minha slime eu acho que ela vai ficar uma cor Tipo na hora assim Rainbow Bem colorida Gente, olha que lindo Esse rosa Ele começou a se juntar E esse rosa ali é choque, né? É um rosa choque E esse é o quarto ingrediente Já achei que era o quinto Mas é só o quarto ainda Ainda falta muitos Então vou por aqui a tinta azul Agora vou por detergente Que é o quinto ingrediente Ui, não tá aberto O ingrediente ele deixa O ingrediente O detergente Ele deixa mais molinho Agora vamos por uma cor Com glitter Assim Eu vou Eu escolhi a cola vermelha Com glitter Pra colocar Gente Essa cola vermelha Ela é lindíssima Pena que tem pouquinho Agora bora pro oitavo Que vai ser a essência de chocolate Então vamos Eu quero um cheirinho muito Meu Deus Acho que eu pus demais O nono ingrediente É a essência de morango E eu vou pôr um pouco Porque eu Quero deixar aquele cheirinho De bolo de chocolate Bota aqui em cima Vou pôr aqui Gente Eu vou pôr aqui em cima Porque Né Esse aqui Ele é tipo uma água Então não tem cor Pronto Vamos pôr Uma maquiagem Um batom Como eu vou tirar o batom daqui Eu não sei Mas eu sei Que eu vou quebrar ele Pode jogar Eu vou pôr ele aqui Pode Juntinho Ó Assim Vamos pro décimo primeiro ingrediente Vou pôr aqui E essa parte Quarto ingrediente Creme de cabelo Pronto Décimo quinto ingrediente Uma quimeleca Gente Eu vou botar Quimeleca Gente Agora eu pus a quimeleca Ai ela não fica estiquenta Gente Eu perdi a conta Mas eu sei que são cinquenta Então tá de boas Então ó Aqui É Protetor solar Esmalte Azul Porque eu amo azul É minha cor favorita Tá bom né Acho que chega A gente fala Para E continua botando Vamos pra Mais uma slime Peguei essa salmão Peguei uma Slime Laranja Muito linda E ela é um pedaço Da minha slime De quinze quilos Que eu peguei Então se você ainda não viu O vídeo que eu fiz Quinze quilos de slime No box Vai lá pra ver gente Que tá super legal Um pouco de Areia cinética Eu acho que vai dar Um ponto muito bom Na slime Ai que dói Eu amo areia cinética Tênis pé Em pó Tá gente Vou jogar por aqui Agora Tênis pé Normal Pronto Ai esqueci Alquim gel Olha que lindo Que lindo Mãe Olha aqui Que lindo Vamos agora Para Batom Meu batom Da Minnie E ele tem glitter Eu amo Esse blóizinho Toda vez Que eu vou pra escola Toda vez que eu saio Assim Só pra ir pro shopping Rapidinho Eu passo ele Não é mãe Agora vamos Pra Jelly Bear Não sei o que Que isso vai dar Numa slime Não sei Eu botei demais Mas tudo bem O desafio é esse Tem que pôr Óleo corporal Óleo de cabelo Falei corporal Mas é de cabelo Aqui ó Ai que lindo Meu blóizinho Deu um brilho aqui Próximo ingrediente Mais uma slime Que eu amo Ela já tá cheia De glitter vermelho Vou por ela aqui Deixar meu slime Mais brilhante Glitter Eu amo glitter Então Mãe Vamos arrasar No glitter Próximo glitter Ele é um glitter Coralzinho Né Mais ou menos Assim Coralzinho Com rosinha Com alguns Furtacor Muito lindo E um glitter Vermelhinho Vamos aqui Com glitter Vermelhinho Mais uma cola glitter E gente Eu queria que vocês Pudessem sentir o cheirinho Não tá bom mãe? Tá uma delícia Então eu vou por aqui Por cima Quero glitter Eu amo glitter Então vamos para O talco E gente Aquele primeiro Foi tênis pen Pó Esse aqui é talco Então é o talco A gente vai jogando assim 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 um pouquinho Tá bom Creme de cabelo Mais um Mas é mais uma Que meleca Só que essa é clear Olha aqui Como vocês podem ver Ela é super transparente E é dourada E eu amo Essa é a que meleca Ela é a que eu mais amo Que eu tenho Gente Vamos dar mais um cheirinho Então eu escolhi Perfume Foi Bolinha de sabão Vou por ela por aqui Aqui Um pouquinho aqui Vamos por mais um perfume Antes do gel snow Pronto Agora vamos para o gel snow Não quero gastar Porque eu quero fazer Mais Cloud slime Vou jogar Isso aqui Gente Aqui no pelo cantinho Que a gente usa Bastante esse cremezinho Então eu não quero gastar Pronto Então vamos para o amaciante Gente E é só o sabão líquido Que dá ponto Isso aqui é amaciante Amaciante Sabão líquido Não sabão Acabei de pôr Sabonete líquido Aquele que a gente usa Para lavar a mão Vamos para o próximo ingrediente Doidinho Acetona Então vamos Jogar Acetona Pronto Vamos para o creme de cabelo Ó Próximo ingrediente E esse aqui gente É aquele que a gente usa No banho Tá Que eu já usei Creme de cabelo Para pentear Gente Aqui eu tenho O restinho de cola Bastão Que é o próximo ingrediente Então vou jogar Ela aqui no cantinho Saiu Acho que tá bom De cola bastão Vamos para o corante Azul Vou jogar ali Aqui ó Que tem bastante branco Vamos dar uma colorida Aqui Galerinha Vamos para o próximo ingrediente Que é o ingrediente Mais satisfatório Bolinhas de vapor Bolinhas de vapor Ó Vamos pegar ela mais Que eu amo Bolinhas de vapor Agora eu vou pôr Enxaguente bucal Eu vou pôr pouquinho Porque a gente tem que usar Isso aqui né Assim Tá bom Amido de milho Vou pôr aqui Que vai dar uma Consistência Butter Foi demais Agora vamos para o sabão líquido E ele é verde É lindo Cola de isopor Não é a cola transparente Ela é a cola de isopor Não dá uma passada Ai olha que lindo E vamos para o último ingrediente Que é o ingrediente mais doido Pode? Cheiro ruim As bolinhas tudo voaram Tenho quase certeza Que já foi 50 ingredientes Na verdade foram 50 Porque o último é o ativador Que eu não vou pôr agora Bora começar a misturar Sendo misturado A minha Sliminha Lá 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 Gente aqui Ele tá pegando ponto Porque tem o sabonete líquido Tá vendo? Ai eu quero que fique uma cor bonita E você mãe? Também Será que isso vai dar certo? Duda? Eu não sei É muita coisa para uma slime só Você não acha? Também acho gente 51 ingredientes 50 né? Por enquanto Falta o último ingrediente Que é o glitter E aqui ainda tem Glitter Duda Que glitter ativador Eu tô doidinha Olha aqui gente Que lindo Eu acho que o que vai pegar aqui é o azul Pode jogar o ativador? Pode Vou dar uma misturada mais no canto Aqui Ui Então vamos lá né Vou abrir aqui E ir jogando o ativador Só que tipo Eu acho que ele não tá abrindo assim Por causa da cola transparente Cola de isopor Ainda bem que ele ficou com uma cor bonita né? Sim Porque eu achei que ele ia ficar Muita gente fala que quando fica cinza Vai ficar com a cor de esgoto Ou de asfalto Sei lá Tá vendo? Porque ele já pegou ponto Posso pôr na mesa? Gente Eu já fiquei satisfeita Porque a minha slime Né? Virou Uma slime com 51 ingredientes Uma slime grandona Olha isso A gente tem que ver onde vai botar ela agora Ó Tá muito boa E tipo A textura dela Por conta dessas bolinhas aqui Fica Meio que satisfatória Assim Você aperta Ela vai dando uma tremidinha Isso é muito bom Aí é viciante assim De ficar É muito boa Eu adorei Fabi Ó Comprei o desafio Só que a slime Não ficou tão boa Mais slime Eu também quero ver você fazer Esse desafio Com mais 51 ingredientes Nosso slime Viu? Então galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreve no meu canal E tchau Tchau Ah Também não esqueçam De me seguir Nas redes sociais Que ficam no início do vídeo Na descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês Me assistem Tchau Até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau